Olá, as notícias, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a Ana. Eu sou o Thales. E eu sou a Clara. E sim, hoje temos o react de Jin pra vocês, tá? A gente trouxe o react de J-Hope, a gente não poderia fazer de diferente. Vamos trazer o react de Jin sim. Vamos fazer o react de todo mundo do BTS. Óbvio. Vocês sabem, quando é que começou você não conhecesse esse canal? Começou assim, né? Como é que é? Mas se você não conhece esse canal... É verdade. Se você chegou aqui por causa desse react, você, por favor, se inscreva no nosso canal. A gente já chegou em 100K, eu tô comemorando aqui por vocês. Gente, nós chegamos, então, por favor, ajuda a gente a chegar. Falta muito pouco. Falta pouco, gente. Por favor, dá aquela força aí, deixa o seu like. E veja aqui o Seja Membro aqui embaixo, se você quiser participar lá do nosso grupo no Discord. E ter lives exclusivas com a gente. Sem mais delongas, prepara pra chorar. Que eu vi já... 5 minutos e 20. Eu vi thug de react de gente chorando, sei lá. Eu já assumo que vai ter pausa. Vai ter pausa, vai ter historinha. Vai ter historinha, vai ter... Assim, a música já é uma música que o Coldplay fez ali com o Jim, entendeu? E o Coldplay sempre faz pausa em vídeo. Então eu tenho certeza que eles deram uma conversada e falaram assim, e aí, bora fazer uma... Bora fazer uma pausa? Eu acho que eles chegaram a conclusões juntos e eu tenho certeza que tem pausa. É isso. Ai, gente, já quero começar comentando sobre o cabelo. Não, cara, o cabelo é uma pessoa à parte. Já caiu a nave. Tá vendo? Gente. É muito bom já gostar da música no primeiro segundo. Um pop rockzinho de bolas, um pop rockzinho. Trilha sonora de filme, né? Oh, meu bem. Ah! 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 Meu Deus! Ah! Eu tô com muita sorte! O clipe não é nada do que eu tava esperando! Absolutamente nada! A voz dele tá muito... Maravilhoso! A voz dele tá muito maravilhosa! A voz dele tá muito maravilhosa! Ah. Ah. E aí E aí Ai, tão bonito! Eu ultimamente estou muito emotiva para músicas nesse estilo, gente. Não, 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 não. Oh 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 Tô muito curiosa Podia tentar colocar a legenda, né? Quando chover de novo Nossa, pareceu o pai Parece o homem A gente tá indo, é? Simplesmente ali a legenda mais bonita do universo Agora não é só o Worldwide Handsome, é o Universalmente Universal Handsome Universal Handsome Que ódio Gente Que ódio Eu amo Não teve tanta pausa não, tá? Não teve, foi uma música grande Gente Eu tô chocada Foi uma música de 5 minutos E 5 minutos para... Ô, sério Ô, não, calma, calma Eu tenho coisas a dizer Vocês deixem Pode falar Primeiro é que realmente é muito... O estilo do Coldplay combinou muito com o Jin Então foi uma colaboração muito boa Foi muito esperta Pra ser esse momento solo do Jin, né? Apesar de ter as músicas solo Apesar de ter as músicas solo Que são sempre dentro dos álbuns do BTS, né? Sizer Apesar... Apesar de ter as músicas hostes, etc Esse é basicamente o debut, né? Exatamente É o momento que o Jin tá estreando E ele veio com um clipe que eu não tava esperando por nada disso Sabe? Nada disso Ele... Ele veio com uma identidade peculiar, sabe? Um clipe atuado, sabe? Tipo, tentando mostrar uma peculiaridade... É a peculiaridade dele, já que ele é um gualinígena, né? Mas aí... Mas é pra mostrar, tipo... Uma pessoa deslocada E aí... A roupa e etc E eu não tava esperando que viesse isso Porque o Jin normalmente trabalha com cenários muito mais... É... Menos peculiares Para pra pensar em, tipo... Como é que é o momento das performances dos outros membros em relação a do Jin A do Jin é um momento muito mais identificável E aqui ele veio mostrando uma peculiaridade no lado dele Que eu realmente nunca tinha visto ele trabalhar E aí ele trouxe isso tudo dentro desse clipe, entendeu? Sim Foi muito bom, foi... Nossa, foi muito incrível Eu adorei ele ter vindo de... A historinha, né? De ele ter... Então eu ia falar isso Abandonado sei lá o quê, de onde que ele veio Eu gosto... Eu gosto quando... Clipes, MVs em geral, eles têm esse tipo de historinha E eu acho que isso é uma identidade, inclusive, que Coldplay tem muito Porque eles sempre estão contando histórias nos... A cena que aparece na estrada é muito grande, é muito Coldplay Ele correndo e tal Ele correndo e tal São referências mesmo Porque Coldplay tem esses... Como foi um trabalho assim, né? Eles têm esses trabalhos de fazer grandes planos De ir atuando, tendo uma historinha assim... Exato, mais essa pegada cinematográfica E foi isso que teve aqui Não foi tipo cenários e closes e outras coisas assim Foi tipo uma história E realmente esses planos é um... Essas paisagens, os planos muito grandes É realmente uma característica que sempre tem ali no... E é muito legal Mas o que tem o Coldplay tem é muito... O Jean sempre foi assim Sim, exato Tanto que o solo dele do Seven já parece um pouco com o que o Coldplay fazia E inclusive já é mais pra essa vinda mais pop rock Entendeu? Porque a gente fala que ele vem com baladas no começo E depois vem nessa vibe pop rock Mas não deixa de... Pra mim não deixa de tirar esse peso melancólico que existe Entendeu? Porque existe E tá ali Que é tipo... Uma qualidade que vem do timbre dele E que ele pode explorar muito bem Inclusive que tá... Perfeito Queria ver em português, real tipo Ah, verdade A gente tá falando muito e nem... Tem inglês Serve em inglês Vamos ver em inglês Serve em inglês Serve em inglês Ah, ele tá querendo falar que a menina representa as armas, né? Inclusive tem uma hora que ele fala purple Sobre isso Ouviu a palavra ali E identificou Agora Que vê a letra Tudo encaixa É É bem nessa hora que eu acho que eu ouvi ele falando Pelo menos foi nesse cenário Ah, é sparkle Não é sparkle Não é sparkle Eu ouvi purple, mas é sparkle Ó, ficou muito lindo essa cena Ficou, tipo O clipe tá muito bonito visualmente Tipo, os efeitos Dá pra ver que teve dinheiro investido aí Em CGI O clipe, ele tá fora de ordem cronológica, né? Então, tipo, ele tá mostrando... Os clipes do BTS nunca são lineares Oh, meu Deus, ele é muito fofo Esse cabelinho dá uma vibe, assim, de vontade de pegar essa pessoa na porrada De tão fofa que ela é Com a letra a gente pegou Foi mais emocionante ainda Foi literal o que eu tava querendo dizer da relação dele com as ARMYs e tudo Ai, gente, eu cadelo demais, né? É... queria dizer que... Eu fico mais sensível Mas é porque... Ah... tem a... Esquece, não vou falar mais nada Vai sim Não vou, não Fala, ué Não, acabou Acabou o react O que que foi? Agora eu tô... Agora eu vou ficar curiosa Ai, gente, não desligou aquela porra da tela Vem ali, ó Eu desliguei e liguei de novo Porque eu precisaria ver o negócio Esqueci de desligar de novo Ai, ai Sempre que a gente tem as representações das fãs pro BTS É sempre com uma criança E nisso tem... Eles abordam isso em várias músicas do BTS Mas uma delas em especial é que eu... Uma música que eu falo que eu não consigo escutar sem me demorar em lágrimas Que é in the chair É... quando a gente fala sobre essa representação Ser representada por uma criança É... não tem nada a ver com a idade do que as ARMYs tem Ou coisas assim É sempre porque... Com... Com a música a gente consegue se conectar Um estado nosso muito natural e muito real Que a gente tem que esconder muito na vida adulta Mas quando você tá nesse lugar de conforto A gente não tem esses... A gente não tem esses... A gente conseguiu trabalhar muito bem o vocal dele de várias formas nessa música E a gente não vê... A gente não vê high notes e coisas super gritadas Mas a gente vê várias facetas da voz dele de trabalhadas de várias maneiras Ele tá muito bonito, sério, muito maravilhoso Eu acho que foi a música que mais explorou o vocal do Jin de verdade Sim, tipo, sabe? Uma música só, sabe? Tipo, todas as nuances Eu quero ouvir ela bem aqui assim Pra eu poder ouvir muito bem a voz do Jin É colando em meus ouvidos, gente Então, mas aí foi esse o react de hoje Espero que vocês tenham gostado Se não deixou... Se não gostou, deixa o like Se não... Quê? Se gostou, deixa o like Se não gostou, deixa o like também Fiquei confundida Tô até... Confundida